Muitas pessoas que estudam filosofia sequer ouviram falar nesse filósofo. Afinal, a história tem os seus favoritos. Mas eu tendo a pensar que, na filosofia, no conhecimento, as coisas não acontecem abruptamente, de uma hora para outra. Tudo é um processo gradual. Então fique comigo até o final desse vídeo para aprender um pouco mais sobre esse pensador e sua importância para a emergência do pensamento moderno. Guilherme de Ockham foi um frei franciscano que estudou e lecionou em Oxford e ele chegou a ser excomungado por não acreditar que o Papa tinha uma soberania na Terra. Isso é, que ele tinha o direito a exercer a sua autoridade. Então ele era o que a gente tinha de mais próximo de um pensador secular na Idade Média. Mas ele era, ainda assim, um escolástico. Ainda estava, como São Tomás de Aquino antes dele e outros pensadores, preocupado com a relação entre fé e conhecimento. Só que, para Ockham, as coisas deviam ser muito bem separadas. O que a gente pode conhecer através da revelação não deveria ser investigado pelo conhecimento. Na verdade, o conhecimento deveria investigar coisas particulares. E daí vai surgir o termo pelo qual ele ficou mais famoso sem nunca ter dito. Não encontramos em sua obra. Esse termo é a navalha de Ockham, segundo a qual, segundo essa ideia, a explicação mais simples para alguma coisa é sempre a melhor. De acordo com Ockham, os universais, tão populares na discussão filosófica da Idade Média, eram abstrações criadas pelos filósofos a partir do estudo dos particulares. Olha como que esse pensamento se aproxima do empirismo moderno de John Locke. Então, a gente precisa olhar para Ockham como uma espécie de precursor do século XIII daquilo que ia se desenvolver lá no XVI com John Locke e com os empiristas, e que vai ser basicamente o sustentáculo da ciência moderna. Vamos olhar, então, para algumas referências importantes a respeito do pensamento de Ockham, que, inclusive, iniciou depois o movimento de Ockhamistas, e ver o que a gente pode aprender também com seus grandes intérpretes. Entre eles, o britânico Bertrand Russell, que escreveu esse livro aqui, o filósofo analítico do século XX, que escreveu a sua história da filosofia em três volumes. Está disponível para compra na Amazon aqui na descrição. Russell diz, Para Ockham, a lógica é instrumento da filosofia da natureza, que pode ser independente da metafísica. Ao insistir na possibilidade de estudar a lógica e o conhecimento humano sem qualquer referência à metafísica e à teologia, a obra de Ockham encorajou a pesquisa científica. Os agostinianos, disse ele, se equivocaram ao achar que as coisas são ininteligíveis e os homens não são inteligentes, acrescentando a isso a luz que vem desde o infinito e torna possível o conhecimento. Nisso, Ockham esteve de acordo com Tomás. Diferiu, porém, em ênfase, dado que Tomás fora, antes de mais nada, um teólogo. Enquanto ele, ao menos no que diz respeito à lógica, foi, sobretudo, um filósofo secular. Já o padre e estudioso da filosofia Frederick Copleston, também do século XX, que inclusive debateu com o Bertrand Russell, teve o seguinte a dizer, Ockham insistia energicamente na primazia da intuição ou percepção imediata das coisas individuais. Aspas. Nada pode ser conhecido naturalmente em si mesmo, a menos que seja conhecido intuitivamente. Fecha aspas. Sua insistência no fundamento experimental do conhecimento sobre o mundo naturalmente favoreceu o desenvolvimento da ciência física, no sentido de que seu efeito natural seria concentrar a atenção nos fatos observáveis. Além disso, seu uso da navalha, ou princípio de economia, está intimamente conectado com essa insistência na experiência. Pois, se é exclusivamente a intuição ou a experiência direta que garante a existência de uma coisa, pode-se proveitosamente livrar-se de toda entidade hipotética cuja existência não possa ser verificada na experiência, contanto que Ockham acrescentaria sua existência não seja conhecida pela revelação. Pois, conforme falei, Ockham ainda acreditava na validade da revelação. Ele considerava que a metafísica grega dos teólogos filósofos do século XIII, como o de São Tomás de Aquino, que dá uma ênfase muito grande, nem Aristóteles, havia contaminado a pureza da fé cristã. Livrar-se dessa metafísica é libertar a teologia cristã de um jugo estrangeiro. Então, veja como as coisas na filosofia são geralmente mais graduais. Não dá para dar um salto de São Tomás de Aquino, por exemplo, para um Descartes. Descartes não pôde desenvolver o seu pensamento e o início da filosofia moderna, ou Locke, o início do empirismo moderno, a partir de suas próprias concepções sozinho. Houveram muitos pensadores menos conhecidos que contribuíram para a emergência do saber científico. E você? Você conhecia Guilherme de Ockham? O que você acha da sua navalha? Comente aqui embaixo e deixe uma curtida no vídeo se ele foi bom para você. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!